Estava pensando agora de manhã sobre como que as religiões, os primeiros homens que se debruçaram sobre uma linha de meditação e que depois dessa meditação dele acabou se transformando pela organização dos outros em um sistema de crença em cima daquela percepção dele como esses caras sempre tentaram apontar para esse estado de ser que não tem afetação do fluxo Se você pegar a palavra sacramento e for olhar a etimologia da palavra, você vai ver que sacro representa intocado, não profanado Então sacramento, a mente não profanada pelos condicionamentos Esse sacramento, você vê que até na ritualística, ele representa uma ação que coloca o indivíduo em contato com o divino, com Deus Cada cultura deu um nome para isso Mas que nada mais é do que esse estado de liberdade e harmonia que surge, a percepção da realidade não está sendo afetada Por essa estrutura duterada, fundamentada no medo e nesse pensamento calculista sempre autocentrado Há uma deflação dessa estrutura É, esse estado é intocado, né? Ele toca, mas ele não pode ser tocado Esse estado é intocável Ele pode tocar, mas não pode ser tocado Só pode ter uma abertura para isso, né? Não tem qualquer ação calculada, premeditada, organizada, ditada por alguém que pode acessar isso Não tem prática, não tem nada Nada Porque tudo que é praticado tem um esforço e é a própria estrutura autocentrada que está praticando E dentro da prática só vai ter mais prática Não existe esse estado de ser, né? Esse estado divino aí, esse estado sacramentado, ele é livre da ação do desejo E toda a prática, ela parte do desejo de alcançar um resultado Já é um cálculo Sim Então por isso que qualquer que seja a ação premeditada, está fundamentada no desejo Não vai libertar a mente do estado presa de desejo Porque é ela mesma que está tentando sair de tudo isso Isso Ela só vai fazer isso através do conhecido Ela não tem outro meio Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos?